Vai ter virada na vida de alguém aqui, na sua saúde e nos seus projetos. Você vai ver a mudança de Deus. Jesus mandou cantar assim pra você. Se você chegou aqui como Ana, com o seu coração angustiado, quem olha pra você, pensa que vai tudo bem, mas só Deus sabe o que tens passado. Chegou o dia da reviravolta, é hoje em sua vida. Passa-se o dia da humilhação e chega o tempo da exaltação na sua vida. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí o que ele prometeu, certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na sua vida. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí o que ele prometeu, certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na sua vida. Vai ter virada na sua família, nos seus projetos. Você vai ver o impossível Deus fazer, vai ter virada.